Parlamentares do Peru votaram na última quinta-feira para declarar que o presidente de esquerda do México não é bem-vindo no país sul-americano, citando o que descreveram como sua intromissão nos assuntos internos do Peru e marcando uma divisão diplomática cada vez maior na região. A declaração do presidente Andrés Obrador como persona não grata no Peru faz dele o segundo líder latino-americano a receber este status. O Congresso peruano, dominado pela direita, aprovou a declaração amplamente simbólica dos 65 votos a favor e 40 contra, depois que o Obrador zombou da presidente peruana, Dina Baluarte, como uma usurpadora ilegítima, depois que seu antecessor, Pedro Castillo, foi deposto no ano passado. Recorda-se que Dina Baluarte também se recusou a entregar ao líder mexicano a presidência rotativa do Bloco Comercial da Aliança do Pacífico. Em fevereiro, os parlamentares peruanos tomaram a mesma ação contra o colega à esquerda de López Obrador, na Colômbia, o presidente Gustavo Petro, por críticas semelhantes à posse de Baluarte e à forma como ela lidou com a crise política do país e a subsequente agitação social. Entretanto, o ex-presidente da Bolívia, também de esquerda, foi outro que fez críticas e também foi considerado persona non grata pelo Congresso do Peru. Importa referir que o atual presidente do Peru foi empossada horas depois que Castillo foi destituído do cargo e rapidamente preso após sua tentativa de dissolver o Congresso e governar por decreto. Protestos ex-presidentes incluíram e dezenas foram mortos. Grupos de direitos humanos acusaram polícias e soldados de usar força excessiva e, na quinta-feira, a Amnistia Internacional sugereu que a origem indígena da maioria dos mortos em protestos sugere um viés irracial. Obrigado. Obrigado. Obrigado.